Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Boa tarde, boa noite, bom dia! Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça Aqui para o nosso canal, o Guaçuano Viajante Hoje, domingão, final do domingo, né pessoal? Agora são 17 horas com mais 55 minutos E nós estamos, onde? Na estrada! No vídeo passado vocês viram, né? Que eu saí lá do Guarujá, vindo aqui para o Mogi Guaçu Já estou me aproximando aqui, já estou passando por Mogi Mirim, chegando aqui em Mogi Guaçu Graças a Deus, foi uma viagem tranquila até aqui Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha Meu muito obrigado, pedi para você não esquecer do seu like, do seu joinha Isso é muito importante aqui para o nosso canal, pessoal Não vai te custar nada e você vai estar ajudando aqui o canal a crescer um pouquinho mais Você que chegou agora, está vendo o vídeo do Guaçuano pela primeira vez, quero te convidar carinhosamente a se inscrever aqui no nosso canal Para se inscrever não paga nada, é totalmente gratuito e você é muito bem-vindo aqui no canal O Guaçuano Viajante Pessoal, como eu já contei toda a história, não vou repetir aqui Se você não viu o vídeo passado, dá uma olhadinha lá que você vai saber Eu tive que ir até o Guarujá hoje, né? Estou retornando Hoje é volta do feriadão prolongado, feriado da Independência 7 de setembro Muito trânsito na estrada Mas graças a Deus o Guaçuano está chegando em casa E eu achei até que ia ser pior Eu achei que eu ia chegar bem mais tarde Que o trânsito ia estar muito complicado Mas graças a Deus Eu hoje de manhã fiz uma oração Pedi para que Deus me ajudasse Que o trânsito fluísse logo Para que eu cumprisse a minha tarefa de hoje Chegasse cedo em casa Graças a Deus Até aqui tudo certo Subi a serra lá, né? A Imigrantes Como vocês viram aí no vídeo passado Hoje a descida está somente por uma pista da Anchieta E para subir do litoral para São Paulo As duas pistas da Imigrantes e mais uma da Anchieta subindo Então foi tranquilo Não deu para desenvolver a velocidade máxima permitida lá Que é 100 km por hora Mas deu para subir a 60 Tinha vez de cair a velocidade para 40 Mas não parei nenhuma vez O trânsito fluiu direto Graças a Deus Andando mais devagar de vez em quando Mas foi tranquilo Aí eu peguei o rodoanel Também estava tranquilo No sentido aqui que eu estou vindo Bandeirantes também para cá Tranquilo Agora quem está indo para São Paulo Está tendo muito congestionamento Aqui nós estamos na rodovia SP340 Que liga Campinas até Mojiguassu Do trevo da Olambra Até lá em Campinas Que está aproximadamente uns 30 km Está tudo parado Tudo parado E por aqui está movimentado Como vocês podem ver No sentido contrário Mas aqui está o trânsito Está fluindo E nós estamos chegando aqui Em Mojiguassu Para você que chegou agora aqui no canal Eu sou daqui de Mojiguassu Aqui no interior de São Paulo Aqui na região de Campinas Graças a Deus Fui e voltei em paz Tranquilo Eu estou acostumado Gastar mais ou menos 3 horas e meia Desculpa Estou acostumado a gastar 3 horas 3 horas e 10 Do Guarujá até aqui Eu saí de lá Era 2 horas e meia Agora são 6 horas Quer dizer São 3 horas e meia Eu parei Parei uns 15 minutos Ali no frango assado Ali próximo de Jundiaí De Louveira Aquela região Para eu tomar um café Quer dizer Eu passei ao mesmo tempo Talvez aí uns 15 minutos A mais Do que eu estou acostumado Gastar em dias normais Então graças a Deus Tudo sob controle E deu tudo certo O que eu vi hoje pessoal Não vi acidente grave Coisa leve Corriqueira Quando está muito trânsito Tem muita gente Que anda muito colado Na traseira Ou no outro O que eu vi foi isso Algumas batidas na traseira Mas agora O que eu vi muito Foi carro quebrado Na verdade Carro que ferveu Porque o trânsito Está meio complicado O pessoal não faz Uma manutenção No veículo Para viajar E aí o carro Aquece muito E acaba fervendo Mas no mais Graças a Deus Fui e voltei Tranquilo Graças ao bom Deus Já estou chegando Aqui praticamente Entrando em Lujiguaçu Ali quem Saiu para a esquerda Ali pessoal Está indo sentido Aguaí Casa Branca Nesse sentido aqui Você vai para Espírito Santo do Pinhal Santo Antônio do Jardim Andradas Que já é Minas Gerais Daqui até na divisa Com Minas A gente está aí Uns 35 quilômetros Mais ou menos A distância E o Guaçuano Louvado seja Deus Chegamos em Lujiguaçu Entrar aqui Pegar a saída 172 Louvado seja Deus Vamos entrar aqui Na nossa querida cidade De Mujiguaçu Hoje domingão Estou fazendo um extra Hoje para a empresa Que eu trabalho Amanhã Eu estou De folga Me deram folga Amanhã Graças a Deus Amanhã Eu não vou trabalhar Amanhã eu posso Descansar Posso resolver Umas coisas Que eu preciso resolver Amanhã é folga Eles me deram folga Porque Além deles pagarem Hoje Meu dia Aqui de trabalhar Me deram folga Amanhã Acho que reconheceram Que Eu não tinha Assim Obrigação De Trabalhar hoje Mas Eu recebi um chamado Vocês ouviram Toda a história No vídeo passado Eu contei a história Não vou ficar repetindo Aqui E Me deram folga Para amanhã Então vamos aproveitar Amanhã é segundona Iguaçu Está de folga Pessoal Vamos entrar aqui Em Mujiguaçu Vamos pegar aqui Avenida Bandeirantes Aqui nós estamos Na zona norte Próximo aqui Do bairro Dos IPs E nós vamos aqui Pegar a Avenida Bandeirantes Trânsito Está bem Tranquilo Graças a Deus Mas estou cansado Fazer um bate e volta Lá no Guarujá Cansa bem Deu até agora 500 E de volta Né pessoal Estou falando E agora 520 quilômetros Até eu chegar lá Na minha casa Vai dar uns 530 535 Mais ou menos Mas eu não vou Direto para casa Eu vou lá Guardar esse carro Né Que esse carro é da empresa Não é meu Vou lá guardar E vou dar uma passadinha Aqui para vocês Mostrar para vocês Onde acontece A vida noturna De Mujiguaçu É aqui pessoal Aqui que a rapaziada Que a moçada Vem divertir Se distrair Aqui tem os barzinhos Né Aqui no interior Aqui nessa região Eles falam beer Tem bastante beer Aqui Tem pizzaria Sorveteria Tem de tudo Por aqui É aqui que a galera Se reúne Essa avenida Aqui chama-se Júlio Xavier Da Silva Aqui no Parque Cidade Nova Os bares estão lotados Aí tem gente Passeando com o cachorro Tem gente Fazendo Famílias ali Fazendo piquenique Tem um parquinho ali Tá cheio de criança Brincando Esqueci de falar A temperatura Para vocês Né 27 graus Tá bem movimentado Daqui a pouco O movimento Deve aumentar Bastante Pessoal Eu não vou Até lá o final Da avenida Porque eu tô Bastante cansado Dá uma passadinha Aqui só E vamos Pra casa Né Esse bar aqui É o Boutiquim É um bar Muito movimentado É o que tá mais Lotado Olha pra vocês Verem O lado direito Esse bar aí Ele é bom Eu já vi Algumas vezes É O pessoal Gosta bastante Isso daí A polícia Costuma fazer Muita blitz Aqui Com bafômetro Porque o pessoal Bebe né E fica dirigindo Por aqui Então A polícia Tá sempre Aqui fazendo blitz Olha quanta gente Por aqui Pessoal Tem uma galera Reunida Aqui A noite tá Caindo Agora são Dezoito horas E seis minutos Tá escurecendo Nós vamos voltar Aqui Pegar aqui Avenida Bandeirantes Vamos sentido Agora Praça da Capela E o centro Da cidade Avenida Bandeirantes Livre Avenida Bandeirantes Foi toda Recapiada Prefeitura Na verdade A prefeitura Tá fazendo isso Nas principais Avenidas Aqui da cidade Tá Recapiando Fazendo a Sinalização Horizontal Tá melhorando A cidade Aos poucos Tá trocando Toda a iluminação Tirando aquela Lâmpada Horrorosa Horrível Aquela lâmpada De mercúrio Amarela Colocando Tudo Luz De LED Na cidade Tá ficando Bonito Pessoal E essa avenida Que é bastante Movimentada Domingão Tá assim Bem tranquilo Aqui temos O mercado Pague Menos Tá aberto Funcionando Não, aliás É Pague Menos Isso mesmo O mercado Pague Menos É que tá escrito Embaixo Leve Mais Aí eu tava Achando que eu tava Falando o nome Do supermercado Errado Mas não é não É Pague Menos É isso mesmo É o supermercado De rede Aqui ó pessoal Nessa grade Aqui do lado direito É o asilo Daqui de Monjiguassu É lar da terceira idade Conhecido como asilo Mas é lar da terceira idade Aqui também tem mais uma galera reunida É as luzes da iluminação pública Tá começando a ligar Tá caindo a noite Tá caindo a noite Mais uma noite aqui Em Mojiguassu Mais um final de semana Terminando Amanhã começa a rotina de trabalho De novo Mas amanhã Mas amanhã o assunto É melhorar Mas mexer no que tá dando certo Sei lá Vai que eu começo a fazer Muitas coisas aqui E acaba Parando de dar certo Então por enquanto Vamos manter assim Olha que perigo Rapaz Empinando a moto Quase caiu Eu torcia Pra que ele caísse mesmo A moto Não é pra andar Com uma roda só Com duas é perigosa Imagina Com uma roda só Essa é a avenida Nove de abril Vocês podem pensar Que eu sou uma pessoa má Mas não é isso não É isso não É que Poxa Não é pra andar Com duas Com uma roda só Pra que o camarada Quer fazer isso Gente Onde tá esse ônibus Aqui ó Ele vai cruzar Aqui a nove de abril E vai entrar aqui Na rua Na avenida John Kennedy É o trânsito Tá bem sossegado Começo de noite Aqui bem tranquilo Em Mojiguassu Tô sem almoço Hoje não deu nem Pra almoçar Até dava né Na verdade Mas eu querendo Voltar pra casa logo Cheguei lá no Guarujá Se eu fosse ainda almoçar Eu ia demorar mais um tempo Pra sair de lá Eu tava Louco pra sair de lá Logo pra ir embora Aí Eu acabei comendo um sanduíche Parei no McDonald's Lá no Guarujá Pelo drive ali Drive-thru Peguei um Sanduíche lá E vim comendo Só que esse tipo de refeição Te sustenta na hora Depois te dá fome de novo Aí começou a me dar fome Aí eu parei ali No frango assado Tomei mais um café E agora eu tô bem Chegando em casa Vou lá guardar Esse tomove Na garagem E vou pegar Minha motoca Que eu tô de moto E vou pro sossego Do meu lar Chegar em casa Tomar um banho Descansar Ver um pouco de televisão Preparar pra Terça-feira Voltar a trabalhar Eu falei no vídeo passado Quinta-feira Eu vou retornar Lá no Guarujá Vou lá buscar O meu chefe Que eu deixei ele hoje lá Vou lá buscar ele Quinta-feira E é lógico Que eu vou levar Vocês comigo Né Vocês sempre Me acompanham Olha a avenida 9 de abril Pessoal Vazia Tranquila Quase sem trânsito E essa avenida É uma loucura Né Durante a semana Mas hoje Tá Que ele sossego O centro De Mojiguassu É bem tranquilo À noite Viu Porque Como eu mostrei Pra vocês A vida noturna Acontece lá em cima Lá no Parque Cidade Nova Aquela região lá Então o centro Aqui da cidade À noite É tudo fechado Eu particularmente Não acho isso legal Gostaria que O centro aqui Fosse movimentado À noite Gostaria que As lanchonetes Os restaurantes Ficasse abertos Mas Infelizmente É tudo fechado Aí o movimento É lá em cima O pessoal vai Todo lá Pro Parque Cidade Nova Lá pros Os bairros Dos IPs Também tem Bastante movimento Tem bastante Comércio Lá À noite Aí o pessoal Vai pra lá Passando aqui Pela área central Da cidade Meus amigos Vamos terminando Mais um vídeo Por aqui Tá bom Fica mais esse vídeo Pra conta Se você gostar Espero que sim Compartilha Curte Comenta Não esquece Do seu like Do seu joinha E fica aqui No encontro Marcado Para o próximo vídeo A gente se vê Pessoal Tá bom Uma excelente semana Que Jesus abençoe A todos vocês Muita saúde Que seja uma semana De bênção De prosperidade Uma semana De conquistas E nós nos vemos Tá bom Gente Obrigado Pelo carinho Obrigado Pela atenção Se você quiser Fazer algum comentário Aí nos vídeos Por favor Fique à vontade Desculpa aí A minha simplicidade Desculpa aí Os meus erros De português Algumas vezes Eu engasgo Aqui tô dirigindo Falando tudo Ao mesmo tempo Tem hora Que me foge O raciocínio Eu acabo Ficando meio Sem saber O que falar Mas você já conhece Aqui o jeitão Nosso É na simplicidade Tá bom Forte abraço A todos vocês Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus